Música Aos 92 anos, Dona Rosalina acordou cedo e veio sozinha ao posto de saúde na Zona Oeste de São Paulo para tomar a vacina contra a gripe. Tô dormindo, faz 10 anos que eu tomo. Vale a pena para se proteger, né? Vale. 90 anos mais nova que Dona Rosalina, Giovana tomou a vacina no colo do pai. Tímida, ela não quis saber de conversa com a gente. Saiu tranquila, assim como o pai, Marcelo. Ela só chorou um pouquinho na picada. Agora tá imunizada e aí agora sim, é só mais um ano, né? Além de idosos e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, indígenas, população carcerária, trabalhadores do sistema prisional e ainda professores e profissionais de saúde. Maria da Graça, cuidadora de idosos, aproveitou a oportunidade. Tem que se vacinar, sim. Todo mundo tem que pensar isso, tem que se proteger, não é isso? No estado de São Paulo, além do público-alvo, foram incluídos como prioritários na campanha de vacinação contra a influenza, profissionais que trabalham em contato direto com a população. É importante eles tomarem a vacina porque eles trabalham com um grande número de pessoas, então para eles se protegerem e também não se infectarem e não transmitirem para outras pessoas. O objetivo maior é para eles não faltarem no trabalho, principalmente os policiais que fazem a segurança da população. Este ano, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou em 17 de abril e vai até 26 de maio. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar em todo o país 54 milhões e 200 mil pessoas. A meta na cidade de São Paulo é chegar a 3 milhões e 400 mil. A expectativa é que com todas as unidades abertas, com cerca de 8 mil profissionais trabalhando com a atividade de vacinação, a gente consiga atender a demanda do dia de hoje. Por isso, muita gente aproveitou o sábado de postos de saúde abertos para tomar ou trazer os filhos para serem vacinados. Foi o caso do auxiliar administrativo Viviane Fogaça, que trouxe o filho Carlos Eduardo, de 4 anos. E agora está protegido? Ah, sim! Com certeza, né filho? Todo ano. Todo ano a gente vacina ele. Tem que se prevenir. Legenda Adriana Zanotto